A páprica é feita a partir do pimentão, que é rico em vitamina C, um poderoso antioxidante para cicatrização de feridas, formação de colágeno e manutenção da imunidade. Ela é rica em vitamina B6, K1, vitamina A, potássio e cobre, nutrientes que tem funções importantes no organismo, sendo capazes de melhorar o metabolismo, coagular o sangue, manter os neurônios saudáveis, faz bem para os olhos, ainda ajuda a dissolver a fibrina, substância que promove a formação de coágulos e quando adicionadas refeições, combate dores de estômago, câimbras e gases. Se você tem dores de garganta constantes, a páprica picante, que contém mais capsaicina é um bom remédio caseiro para tratá-las. A capsaicina, presente na páprica picante, estimula o metabolismo do corpo, ajudando a queimar calorias e desintoxicar o organismo. Essa substância ainda auxilia no controle da pressão arterial e reduz os níveis de triglicerídeos. A páprica picante, por ser um condimento concentrado, não é necessário adicionar grandes quantidades aos preparos. Além de trazer uma cor mais bonita, ela também ajuda a equilibrar sabores gordurosos. Por isso é tão comum vê-la em cremes, ovos e maionese. A páprica picante, como o próprio nome já sugere, confere essa ardência aos pratos. Geralmente, esse condimento é adicionado no final do preparo, o sal picado sobre os alimentos. Se passar por longo processo de cozimento, pode trazer um sabor ligeiramente amargo a seus preparos. Esse tipo de páprica confere cor e picância a todos os tipos de carne. É muito usado ainda em batatas e arroz. Por possuir muitos nutrientes, ela pode ser adicionada também a pratos refogados, a lentilha, grão de bico, feijão e sopas. Ela pode ser sal picada também sobre peixes, aves, canapés e tortas salgadas, deixando tudo muito mais gostoso. Uma dica muito importante, a páprica, ela só pode ir ao fogo por no máximo 5 minutos. Por isso, deixe para acrescentá-la somente no final do preparo da receita. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais temperos, frutos desidratados, chás, castanhas, oleaginosas para deixar sua alimentação muito mais saudável, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.